Hoje nós vamos fazer uma daquelas matérias que a gente adora, conhecer as casas das pessoas. E quem convidou a gente dessa vez foi a dona Cida. Ela mora na região central da cidade. Então a gente vai lá para conhecer a dona Cida e a bananeira que ela tem no quintal. Vem com a gente! Agora a gente já está aqui no quintal da dona Cida. Já estou me sentindo praticamente em casa, como a gente sempre gosta e fala. A gente gosta de conhecer aí o que você tem na sua casa também. Então eu quero saber da dona Cida agora. Que história é essa de plantar banana no quintal, dona Cida? Como é que começou isso? Porque assim, eu gosto muito demais da natureza. Desde criança aprendi com meu pai a amar a natureza. E onde eu vou, eu pego uma mudinha e vou plantando, né? Daí plantei. Você viu, não tem espaço nenhum praticamente ali. E Deus me abençoou de ter todos esses cachos de banana aí. E pelo que eu vi, a banana vai bem aqui, né? Sim. Já com esses quatro cachos que estão ali, já são 11 cachos que eu colho só nesse espacinho. Que banana que é essa, dona Cida? É banana na mica. E você viu, Ana, que ele tem, eu falo coração, que eu aprendi de pequena com meu pai. Daí a gente corta para que elas cresçam, para que elas fiquem mais fortes. Então a gente corta ele e veda aqui, né? Para que ela fique bonita, para que a banana engrosse. E tem uma época que dá banana? Não ela dá o tempo todo? Olha, aqui praticamente o ano todo, porque daí sai essa daqui, já tem outro ali, ó, que já está vindo. Você vê que aqui eu não tenho espaço de terra físico, né? Não tenho espaço nenhum, é quase, praticamente eu não tenho terra. E é fácil de cuidar da bananeira? É, ela só quer amor e água. E assim, porque química aqui no meu quintal eu não uso, eu não gosto, sabe? Gosto de tudo, é tudo natural mesmo. E a gente está bem no centro da cidade, né? Região bem central. Tem dica para ter um jardim desse, para cuidar da bananeira? Gostar muito, né? Gostar da planta, que você vê que se a gente quiser, se a gente quando tem vontade, a gente pode plantar em qualquer lugar. E tem mais coisa aqui nesse quintal, né? Esse daqui, tem essa plantinha aqui que chama-se caninha da Índia, né? Que eu conheço assim, é para os rins. Essa aqui é a taioba, que é muito gostoso. Dá para fazer até bolinho, sabe? O manjericão, olha que lindo que está o meu manjericão. Esse daqui, para o pesto, é uma beleza, né? Esse daqui que está do lado é o giló. Aqui eu tenho esse daqui, é... Falomeirão roxo. Aqui é o alfato que eu plantei, para aproveitar, né? Esse daqui é boldo, para o fígado, que é uma bênção. Aqui é hortelã. Olha que coisa linda, o hortelã. E é tudo assim, ó, tudo na jardineira. Ali é moranguim, minha filha que gosta, já colheu bastante, agora não tem muito. Mas já colhi bastante moranguim. Aqui é couve. Esse aqui é a arnica. Uma beleza para dores. Esse aqui é sálvia, para fazer também no macarrão com manteiga. Uma delícia, né? Muito bom. Esse daqui é o manjericão roxo. E essa daqui é a pitanga. Que está virando uma árvore aí. Os passarinhos que gostam, quando tem as pitanguinhas vermelhinhas. E a Dirce está aqui do nosso lado. A Dirce é a irmã da Cida e veio aqui para me comprovar que leva a banana para casa, né? Levo. Com certeza. Aliás, não a levo. Ela leva a sacola. Chega com a sacola cheia lá. E Dirce, eu estou sabendo que aqui banana vira doce, bolo, bolinho. Vira, 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 vira tudo. Vira sorvete. Sim. Vira tudo. Vitamina. E tudo. Banana que não acaba mais, né, gente? Com certeza. E Cida, adorei o convite. Adorei conhecer o seu quintal. O seu quintal é uma riqueza. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço a vocês. Foi um prazer muito grande estar mostrando meus pés de banana no centro da cidade para vocês conhecerem aqui sem terra e dar lindos cachos de banana. E como a Cida falou, se você tem um pouquinho de amor e cuidado, tudo pode brotar. Agora eu quero saber, e você, tem o que aí no seu quintal? E você, tem o que aí no seu quintal?